Levantou na boca do gol, olha o toque de cabeça, espalma! Olha aí o Wesley Pimbinha, chutou, a bola vai sobrando! Toca no meio para a Júnior Dindé, olhou, aprumou, FCFTV! O placar, diga onde você fala, olha o Atlético! Nossa, do meio da rua, pedindo no meio, tentou o toque na entrada, olha o gol do Maracanã, bola passa na frente de todo mundo, aproveita, vai! Michel trouxe, fez o toque, bom drible, lá vem agora o Índio, tentou o chum! Na segunda trave, Cirucena tocou de cabeça para o meio da meta, estava lá o goleirão Jonathan! Ainda tem jogadores que atuaram no Atlético! Olha aí a equipe do Maracanã, Wesley na jogada individual! Eita, atenção, levantou meia altura na primeira trave, corta a defesa do time do Atlético! Ih rapaz, falhou a zaga, atenção, olha aí o Everton, portico, ah não conseguiu o domínio! Wesley jogou lá na ponta, tentou o chute por cobertura! Cobertura, bola! É o Jair, atenção, olha o chute, a bola desviou, vai entrando! Gol! Vamos ver, levantou na primeira trave, olha a confusão, tira de cabeça a zaga, bola vai só! É o Inácio, levantamento, meia altura, tira a zaga, corta a defesa da equipe, fazer a antecipação! Esse é o Douglas, tentou o chute de cobertura! Olha a equipe do Inácio, tentou o toque no meio! Olha ali, quem tá na bola é o Everton Potiguar! A seu lado, o Eduardo Bahia, é em dois toques, momento de tensão aqui no estádio Domingão! O juiz autoriza! Atenção! Olha o lança no chute, tentou o chute, explode na marcação! Na barreira, no chute! Everton Potiguar! Gol! Do Atlético Cearense! Everton! Atenção pode ser o gol da virada da equipe do Atlético, levantamento na segunda trave, deu de soco, Raiz! Gustavo, levantamento, olha a cabeçada! Gol! Escanteio pro Atlético, cobrança, entrada da área, Raiz, saiu de soco, tira dali! Atenção, toque de cabeça, balão subiu, vamos ver quem reaproveita, tira dali a zaga da equipe! São cruzamento, rasteiro, Nael tentou a conclusão ainda, ele bateu, Jonathan Spalmou no segundo rebote! Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram, acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol